Meus amigos, eu peguei aí uma alergia, rapaz, acho que em função de mais de cem dias sem chover, inclusive tinha previsão pra amanhã dar uma amenizada com a chegada da frente fria, tô torcendo pra isso acontecer, então uma noite difícil, sabe? E meu telefone tocou por volta das três horas da manhã e eu recebi uma mensagem com um vídeo de um acidente gravíssimo que aconteceu em São Paulo. Meus amigos, uma discussão de trânsito por causa de um retrovisor. O homem pega um carrão de luxo, um Porsche amarelo, não, o Porsche azul foi aquele que acertou o veículo de aplicativo, lembra que matou aquele rapaz? Agora um Porsche amarelo, lá em São Paulo, Zona Sul, começa a discutir motociclista com o proprietário do Porsche, o Porsche, o motociclista acelera, o Porsche vai atrás e atropela e mata o motociclista. Quem conta pra gente é Mariana Manetta. É isso mesmo, boa tarde. Boa tarde, William Travassos e aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, a gente tá aqui direto do 48º DP, aqui na cidade de Ademarzo, na Sul de São Paulo, acompanhando esse caso. O motociclista que morreu é o Pedro Caique Ventura, de 21 anos. O caso, como você disse, aconteceu nessa madrugada na Avenida Interlagos. E de acordo com o boletim de ocorrência, o Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, o motorista do Porsche, discutiu e perseguiu por 3 quilômetros o motorista da moto, depois que Pedro teria esbarrado no retrovisor. Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o momento da batida entre o carro e a moto. A moto é jogada contra um muro e um canteiro. O carro e a moto ficaram destruídos. A vítima foi socorrida ao hospital do Grajou, mas infelizmente não resistiu. Alex Lúcio Figueiredo, pai de Pedro, chegou na primeira delegacia, porque o caso primeiro foi pro 11º DP, que fica em Santo Amaro. Ele chegou lá por volta das 4 horas da manhã. Ele disse pra gente que antes ele foi no hospital fazer o reconhecimento do filho e na delegacia ele conversou conosco como que era o Pedro no dia a dia. Vamos ouvi-lo? Um bom garoto. Um bom garoto, um trabalhador, com sonho, com ambições, com desejos e tava lutando atrás do sonho dele, né? Lutando. E infelizmente hoje foi interrompido. O senhor disse que seu filho tava de folga. Como que ele trabalhava? Ele trabalhava com o senhor? Ele trabalhava durante a semana comigo, fazendo, efetuando transporte escolar com crianças e no momento de folga ele trabalhava com o aplicativo de entrega pra tentar fazer um complemento de renda. É isso mesmo, ele tava trabalhando então no momento. No dia de folga ele trabalhava como entregador com o aplicativo. Mas o caso, ele foi aqui pro 48º DP. Nessa segunda delegacia, William, muito abalado, o pai do motociclista, o Alex, ele não aguentou quando viu o motorista do Porsche passando pelos corredores daqui da polícia da delegacia. Ele avançou no Igor. Na sequência, ele falou o que espera da finalização desse caso, né? Vamos ouvi-lo. Eu quero justiça, é só isso que eu quero. Não justifica ele fazer o que ele fez em tirar a vida de uma pessoa por nada, por um ato banal. Entendeu? E era pegar a placa, faz um boletim de ocorrência, entra com o processo judicial e ele recebe já uma justiça. A moto tá em dia. O menino trabalha, trabalha comigo, é registrado. Você acha que ele ficaria sem receber, já que ele tanto alegou que o carrão dele... A primeira coisa que ele foi olhar quando meu filho tava caído foi olhar o carro dele. Ele não se preocupou nem ver o menino. E hoje agora eu vou ter que chegar aqui, vou ter que ficar olhando as autoridades, só ficar passando a mão e ninguém faz nada? É, chega, não dá. Ah, quantas pessoas inocentes vão continuar morrendo por causa desse pessoal que fica por aí, correndo que nem maluco. Muito difícil esse caso. O Igor Ferreira Salceda, quem ele é? Ele tem 27 anos, ele é sócio do Beco do Espeto, que é uma casa, um restaurante que também tem shows. Muito conceituada aqui em São Paulo, fica no Itaim, Bibi. No momento do acidente, ele realizou o teste do bafômetro, resultou em negativo. O delegado Edilzio Correia de Lima, aqui, do DP da onde nós falamos, ele está nesse caso, deu uma rápida declaração. Ele disse que no momento analisa todas as imagens. Porque a princípio, a Secretaria de Segurança de São Paulo alega que Igor responderá por homicídio culposo quando não há intenção de matar e provavelmente ele responderá em liberdade. Só que, dois advogados da família da vítima acabaram de conversar aqui com a imprensa e disseram o seguinte, que a vítima, o Pedro, afirmou que o caso pode mudar para o homicídio doloso, né? Esse caso pode mudar para o homicídio doloso depois que o delegado analisar mais as imagens. Porque tem outras imagens, William, tem da CT, tem imagens dos circuitos, das ruas em volta e que Igor Ferreira pode, a qualquer momento, passar por exame do ML e ser transferido para um centro de detenção provisória. A gente está aqui aguardando a declaração do delegado. William? Bom, Manita, obrigado pela informação, né? Sempre em cima do lance, a nossa repórter lá de São Paulo correu atrás das informações, a imagem é impressionante. Essa de falar que o cara não tinha a intenção de atropelar, me perdoe, você pega um carro que tem mais de 400 cavalos de potência, né? Um Porsche, sai acelerando e passa por cima. Ah, não, não tive a intenção, não. E você não viu a moto na sua frente, você vem discutindo com o sujeito. Meu pai já dizia, né, quando eu queria lá pegar o carro, ele falava assim, meu filho, tudo tem o seu tempo. Ah, o carro pode ser uma arma, então você precisa estar habilitado. Aí pega um irresponsável desse, na Avenida Interlagos, que é aquela que leva, né, para o autódromo de Interlagos. Passei outro dia lá, tem radar para tudo quanto é lado, inclusive pode verificar a velocidade que esse sujeito estava. Para ver se, né, senhor delegado, se não tem ali no histórico, né, se ele passou e a que velocidade passou por um radar. Porque o que não falta é radar e imagem na Avenida Interlagos. Agora, imagine o seu filho e você ouvindo o pai, né? Poxa, o meu filho tinha um monte de sonhos, né? Estava pensando, estava trabalhando no bico, fazendo dinheiro, como muitos de nós. Poxa, o meu filho tinha um monte de sonhos, né?